Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o último garim. Essa semana tá rolando vídeo todos os dias aqui no canal. Se você perdeu algum vídeo, cara, já volta aqui que você vai ver que tem vários vídeos irados aí. A galera que tava me pedindo ainda mais referências de looks pro fim de ano, volta aí nos vídeos que eu gravei outros vídeos mostrando umas referências aí pra vocês, beleza? Se você chegou aqui pela primeira vez, curte conteúdo de moda masculina. Brother, tu tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. E é o seguinte, no final do vídeo, como eu tenho feito, eu vou responder uma pergunta de vocês. Então, fica ligado que pode ser que seja a sua pergunta, se você deixou uma no caso. Nesse primeiro look, eu peguei essa calça jeans aí com uma pegada jogger saruel. E aí, gente, eu vou ter que ligar o ar porque tá um calor insuportável. Então, se o áudio ficar um pouco... Aí vocês já sabem que é por causa do ar-condicionado. E aí, o que acontece? A calça saruel é aquela que tem o gavião bem maior, o gavião mais baixo. No caso dessa daí, o gavião não era tão baixo assim. E aí, ele não chegava a ser uma calça saruel. Mas, ao mesmo tempo, o gavião dele, sabe, tava no meio termo ali. Então, vamos lá. Se você curte a calça com gavião um pouco maior, mas que não seja uma saruel, essa daí é uma boa opção pra você. E aí, ela tinha esse cadarço aí no cos. Eu me amarro. Essa questão do cadarço aí no cos de calça, de bermuda, é uma parada que tá em alta. Já falei aqui no canal, no vídeo de tendências, verão 2019. Se você é novo por aqui, vá lá dar uma olhada. E aí, coloquei essa camisa, essa camisa listrada de manga curta. Cara, e é o seguinte, eu já falei várias vezes, né? Camisa com lixa vertical, tá em alta. E, cara, o seguinte, eu fiquei meio... Quando eu vi essa camisa lá. Porque eu comprei uma camisa parecida com essa, inclusive tá aqui atrás, ó. Tá vendo? Ela é parecida com essa que eu tô mostrando aí. Só que essa daqui que eu comprei foi na Zara. Ela foi quase 200 reais. E olha o valor dessa daí lá na Renner. Ok, o corte dessa aí precisa de uma acenturada e tal. Da Zara já tá um corte mais acenturado. Mas, enfim, tá quase a metade do preço. Então, se eu fosse comprar essa e levar pra ajustar, ia ficar, né, bem mais barato isso que quase 200 reais. Mas, enfim, se você tá afim de uma camisa com lixa vertical e ainda não garantiu a sua, tá aí a dica. Essa daí tá bem mais barata. Antes de partir pro segundo look, é o seguinte, a gente chegou a 20 mil inscritos aqui no canal. Na verdade, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente tá com 21 e um pouquinho. Quero agradecer aí a moral, o apoio de vocês. E é o seguinte, eu vou entrar agora num projeto de chegar a 100 mil inscritos aqui no YouTube até o final de janeiro. E aí, a meta é grande? A meta é grande. Mas, eu conto com a ajuda de vocês. Porque, cara, vocês estão aqui sempre me dando a moral. A galera que deixa aqui nos comentários, pô, esse canal tinha que ter mais inscritos e tal. Então, essa é a hora de você me dar uma moral. Então, fica ligado aqui no canal, lá no Instagram, que eu vou fazer várias paradas diferentes pra alcançar essa meta de 100 mil K até o final de janeiro. Inclusive, vai rolar live semanal lá no Instagram. A live vai ser toda quarta-feira, 8 horas da noite. Então, se você não me segue lá no Instagram, já me segue lá no Instagram. Eu vou falar o tema da live lá. Cada semana vai ter um tema diferente. Os looks que vocês querem que eu analise, os looks de vocês, vou analisar os looks de vocês na live lá no Instagram, beleza? Tem um recurso novo agora no Instagram, que dá pra subir a foto e pá. Então, vou analisar os looks de vocês lá. Se você quiser que eu analise o seu look, posta lá no Instagram uma foto com a hashtag de Boa na Moda. Eu tô de olho nessa hashtag, vou separar os looks lá, vou responder algumas perguntas de vocês na live, então vai ser top. Cola lá no Instagram e tamo junto rumo a 100 mil K aqui no YouTube até o final de janeiro. Próximo look, coloquei essa track paint, ela tava vestindo muito bem. Na verdade, eu me amarro em calça que é slim fit. Slim fit, se você não conhece, é aquela que ajusta do joelho pra baixo. E essa calça tinha essa pegada. Se você é meio perdido nesse lance aí de modelo de calça, quer entender melhor sobre isso, eu vou deixar uma playlist aqui com vários vídeos falando de modelo de calça. Lá eu falo sobre a skinny, a calça reta, a slim fit, a jogger, que eu já falei aqui nesse vídeo. Falo sobre a calça de alfaiataria, alfaiataria, enfim. Vai lá, dá uma olhada nesse vídeo, você vai ficar expert aí em tudo sobre calça. Modelo de calça, não vai passar raiva, não vai ficar naquela dúvida na hora de comprar a calça, se a calça tá justa, não tá, qual é o modelo que fica melhor pro seu corpo. Então, se liga, cola lá nessa playlist que tu vai se amarrar. Tem uma galera que chegou aqui no canal há pouco tempo e já tá fazendo de boa flicks, tá por dentro de tudo. Então, essa playlist aí é total direcionada a calças e aí você vai ficar por dentro de tudo. Vocês estão vendo que o vídeo tá numa pegada diferente, tá aparecendo aqui na tela alguns comentários que vocês me mandam aqui no YouTube, lá no Instagram. Galera, eu leio tudo, não passa nada batido, não passa nada sem eu ler. Às vezes eu não consigo responder tudo, mas ó, tô lendo tudo, tô ligado em tudo que vocês estão falando e todas as sugestões de vídeos, cara, tem uma... Aqui ó, tá até aqui. Deixa eu pegar. Esse caderno aqui, ó, tá tudo anotado aqui, então, se você tem uma sugestão de vídeo, pode deixar aqui nesse vídeo, pode deixar numa foto lá no Instagram. Às vezes o que eu não consigo ler tanto é direct, mas comentários em fotos. E aqui no YouTube, cara, eu tô lendo tudo. Bora voltar aqui pro look que eu tenho desvirtuada brabo aqui, né? E aí é o seguinte, coloquei essa camisa, cara, eu me amarrei demais nessa camisa. Primeiro, ela é um tecido bem fino, ela é de algodão, mas ela é bem... Bem, sabe, é um tecido bem arejado, a forma que ela é feita é muito arejada. E essa estampa tá bem a cara do verão. E aí é o seguinte, essa referência de look aqui já é pra quem não curte look tão colorido, com estampas muito diferentes. Então, fica ligado nessa referência, printa aí. Ah, e tá aparecendo os preços aí na tela, beleza? Segundo o look, ele tá numa pegada aí meio street vintage. Vamos lá que eu vou explicar como é que é isso. Se você é baixinho e tá acima do peso, essas calças, a track pant ou a calça jeans com lixo lateral, ela vai te dar uma valorizada, porque ela vai dar a impressão de que você tá mais alto e se você tiver acima do peso, ela vai dar a impressão de que você tá um pouco mais magro. Então, se você tá afim aí, né, de dar uma disfarçada nessas paradas aí de ser baixo ou tá acima do peso, pode escolher essas calças com lixo lateral. E aí, eu coloquei essa camisa de botão. Essa camisa de botão, ela já tá numa pegada bem vintage. Então, dá uma olhada nesse look, ele fica bem diferente, bem estiloso. Não é todo mundo que curte essa pegada, mas se você tem esse estilo, cara, pode ir fundo que fica muito maneiro. Deixa eu falar aqui sobre essa meia. Eu costumo receber comentários sobre, ah, qual o nome dessa meia? O nome dessa meia é meia invisível. Ela é aquela meia pra você usar naquele estilo, sabe, de looks parecendo que você tá sem meia. Então, na verdade, você vai usar a meia, só que é essa daqui que é uma meia invisível, beleza? Agora eu vou responder uma das perguntas que vocês me mandaram. Fica ligado que pode ser a sua pergunta ou pode ser a sua dúvida também. Antes de eu responder essa pergunta, cara, se você ainda não curtiu o vídeo, me dá uma moral, cara, curte o vídeo. É só você clicar nesse joinha aqui embaixo e aí você já vai me ajudar a chegar, né, na minha meta que são 100 mil inscritos até o final de janeiro, beleza? Então, curtir o vídeo, você já vai estar me ajudando. E a pergunta é do Vinícius Mavel. E aí, resumindo aqui a dúvida dele é o seguinte, ele tem uma calça reta e ele quer saber se ele for levar pra ajustar lá na costureira, se ele levar a calça skinny dele como molde, se vai dar certo. É o seguinte, geralmente, as calças skinny, ela tem elastano na composição. E o que o elastano faz? Ela dá essa flexibilidade na calça, sabe? Você estica assim e a calça vem. E já as calças retas não costumam ter elastano na composição dela. Então, ela não tem essa elasticidade. E qual é o problema disso? O problema disso é o seguinte, a calça skinny é mais justa no corpo. E aí, você precisa, né, que ela tenha essa flexibilidade, tenha essa elasticidade pra você andar, pra você, né, fazer as coisas que você tem que fazer aí no seu dia, pra você abaixar. se não, né, se ela não tiver essa elasticidade, ela vai ficar bem desconfortável pra você que tá usando e também visivelmente, sabe, fica aquela calça arrochada. E aí, não é legal. Então, vamos lá. Se a calça reta que você tem, ela tem elastano na composição, ah, Thiago, como é que eu vou saber se minha calça tem elastano na composição? Duas coisas. Primeiro, você pode olhar na etiqueta, porque na etiqueta, gente, tudo quanto é roupa, ela vem com etiqueta. E aí, se você quer saber qual é a composição da roupa, não é olhando, tipo, ah, não. Você vai na etiqueta que ali tá dizendo quantos por cento de cada coisa tem, né, ali na composição daquele tecido. E aí, você vai pegar a sua calça e você vai na etiqueta e vai olhar. Se tiver escrito lá que tem elastano, e aí também, né, pra comprovar que tá certinho, essa é uma forma, né, você vê se tem elastano na composição. E aí, a outra forma, também pra você comprovar, você pega a sua calça e você expuxa ela. Se ela der, sabe, uma esticadinha e voltar, ela tem elastano, você pode levar a sua calça skinny como molde lá, que não vai ter problema. Ela vai ajustar e você não vai ficar desconfortável com ela. Mas se você ver que a sua calça não tem elastano ou você esticar lá, ver que não foi, sabe, tá aquela parada seca, sem elasticidade nenhuma, não vai dar certo, porque você vai ajustar no modelo skinny e na hora que você colocar vai ficar aquela calça arrochada, vai ficar ruim pra você andar e aí não vai funcionar muito bem. Mas é o seguinte, se você for uma boa profissional, uma boa costureira, você nem precisa levar uma outra calça como molde. Você vai vestir a calça e aí, cara, eu já gravei um vídeo aqui no canal, eu não sei se você assistiu e aí, né, você Vinícius ou você que tá aqui assistindo esse vídeo aqui, que foi como ter uma calça desperfeita. Eu vou deixar esse vídeo aqui em cima. Eu fui numa costureira pra ajustar e eu coloquei a calça, mostrei isso tudo pra vocês no vídeo. Eu coloquei a calça e a costureira ela foi lá marcando o que ela ia ajustar, onde ela ia apertar, enfim. Então, ela foi e ajustou a calça e ela ficou perfeita pra mim. Eu sugiro que você faça isso ao invés de levar uma outra calça como molde, beleza? Então é isso, essa foi a pergunta do Vinícius e se foi a sua também, deixa aqui, Vinícius, deixa aqui nos comentários se você tá assistindo esse vídeo, se eu respondi a tua pergunta, se você entendeu, deixa aqui nos comentários, qualquer dúvida pode deixar aqui também. E você que tem uma outra dúvida aí, galera, pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar sempre respondendo uma pergunta de vocês aqui nos vídeos, mas eu respondo aqui nos comentários também. Beleza? É isso aí, a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!